O PTC dobrou a bancada. Terá agora dois deputados, a partir da próxima legislatura. Fruto de uma coligação feita com mais cinco partidos, da qual esses cinco partidos colaboraram, contribuíram, inclusive para quem pudesse eleger o segundo. No PRB, Jessivaldo Isaías também saiu ganhando. Sai de suplente a efetivo. Ele mesmo explica a mudança. Eu pedi sempre a Deus e pedi à população do Piauí essa oportunidade de entrar nessa casa como titular efetivo da cadeira. Porque essa casa, ela pode considerar que ela vai ter um parlamentar que vai estar ao lado de todas as classes. No plenário, PTB cresceu. PSDB fez o dever de casa e manteve o mesmo número de deputados. O partido renovou a sua bancada com três deputados jovens ainda, o Marden e o Luciano com uma certa experiência. E o Firmino Paulo, que vem agregar valores. O presidente Temisto Cresfilho comenta a renovação de 46,6% na Assembleia Legislativa. Cada eleição há uma renovação. E este ano a renovação foi 46% dos deputados. Tinha deputado que era suplente, deixou de ser suplente e agora é deputado titulado. Também entra nesses cálculos.